Eu sou usuário de smartwatches há muitos anos, eu gosto mesmo, se integra muito ao meu estilo de vida. Desde o primeiro smartwatch que eu usei, que foi o Pebble, que inclusive é um aparelho que não existe mais, a empresa faliu, mas foi o aparelho que basicamente deu início a toda essa indústria dos smartwatches. Uma das principais resistências que algumas pessoas têm em relação a smartwatch, definitivamente mais na cultura brasileira. Aqui fora, o pessoal não parece aclamar muito disso, mas no Brasil, talvez por causa da associação com o Faustão, relógios grandes tendem a ser visto como meio brega, meio cafona, meio fora de moda. E muitos smartwatches, por virtude de ser muita tecnologia compacta, num aparelho pequenininho, tendem a ser um pouquinho grande. Eu tenho esse Cospet Hope aqui, que ele é um relógio do Faustão, digamos, ele é grosso. O meu próprio Maze Fit Stratos, que é o que eu já uso há muito tempo, também... Aqui, o Stratos, no caso. Eu estou acostumado, mas algumas pessoas acham ele um pouco grande. A Maze Fit, que já está se tornando um líder nesse segmento, lançou isso aqui. O GTR de 42 milímetros. Ele é... Deixa eu te mostrar nessa câmera aqui de baixo. Ele é bem pequeno, bem fino, muito mais discreto. E talvez por causa disso, seja o smartwatch que você está procurando. Vamos dar uma olhada. Galera, como eu estava dizendo, esse aqui é o Amazfit GTR, ou GTR, de 42 milímetros. Eu já havia mostrado aqui para vocês o de 47 milímetros. Eu, particularmente, como eu falei, não tenho problema com o relógio grande. Aqui, comparar, botar aqui os dois. Eu vou mostrar aqui, olha só. Está aqui os dois, lado a lado. Ele é perceptivelmente menor. E... Vamos tirar aqui também para você ter uma noção da grossura dos dois. No que diz respeito a tamanho, não tem argumento. Ele é, talvez... Ele é muito elegante. Tem essa construção aqui de alumínio. Muito bonito. Então, está vendo? Ele é um pouco menor e mais fino. Olha a diferença, cara. Nossa, o Stratus ficou parecendo um trambolho agora perto do GTR. Como todo outro smartwatch, o GTR vai te ajudar a ficar de olho em coisas como os seus batimentos cardíacos, aqui do lado. Tem o número de passos que você deu, quantas calorias você consumiu. Voltando aqui, a distância que você percorreu e coisas do tipo. Ele tem uma tela de AMOLED de 1.2 polegada. E como eu já mencionei em outras comparações com outros smartwatches, ela é um pouco mais vibrante do que a tela transreflexiva de alguma coisa como o Amazfit Stratus. Mas, por outro lado, a visibilidade dela, quando você está, por exemplo, na praia, com o sol batendo, não é tão boa quanto a tela transreflexiva. Infelizmente, por motivos que eu não entendo completamente, a Amazfit parece estar descontinuando o uso de telas transreflexivas nos seus aparelhos. Porque o Stratus, se me lembra bem, foi o último que foi lançado com essa tela. Eu tenho aqui também o Verde, que eu acho que está até sem bateria, que ele está aqui há um tempinho. O GTR de 47 polegadas também não tem, então é uma pena. Uma desvantagem também da tela de OLED, como eu falei, ela é mais vibrante, olha só, ela é mais bonita assim. A tela transreflexiva, vou botar aqui de lado, ela é um pouco meio, ela é meio fosca, sabe? Ela é meio apagada e quando ela acende, ela não fica tão clara, mas ela é excelente para ver do lado de fora, do sol. Deixa eu trocar aqui essa watch face, essa aqui é a minha favorita. Só que eu estou enjoado já dela, deixa eu trocar aqui. Para apertar todos os relógios da Maze Fit funcionando da mesma forma, você aperta na tela do relógio e aí você pode trocar aqui. No próprio relógio, ele só tem três telas, que é uma coisa que eu não gostei desses novos modelos. É assim que a Maze Fit faz. Você instala uma watch face custom nele e aí ele só tem outras duas. Essa aqui, que é um monte de ponteiro, relógio analógico mais clássico. Estou recebendo notificação aqui do grupo do Telegram dos brothers lá. Chegando aqui nos dois relógios. Esse aí é um bom exemplo de como é que essas notificações aparecerão no seu relógio. Depois que você se acostuma a ter notificação no punho, cara, é muito difícil abrir mão disso. Quando a tela não está em uso, ele fica com essa tela... Deixa eu apagar aqui. É a versão do Amazfit GT-R e de outros relógios semelhantes. O Always On, que é a tela que está sempre ligada. No Amazfit Stratos, por causa daquela tela transreflexiva, como você pode ver, a tela não apaga. A luz apaga, mas a tela fica sempre na tela. Esse aqui, o que ele faz? Ele vai para uma watch face mais limitada, mais resumida, que fica sempre ligada. Aí, quando ele detecta que você levantou aqui o punho, que você está querendo ver as horas ou as notificações, ele vai e mostra a sua watch face mais elaborada. No aplicativo do celular, você pode ir lá, que é o Watch Face Settings, e aí tem várias outras watch faces. E aí você pode, vamos ver aqui uma... Deixa eu ver aqui uma bacana. Essa aqui é legal. Essa aqui está estilosa. O GTL é muito estiloso, cara, como você pode ver. Ele é um relógio bonito, ele é elegante mesmo. Eu tenho que esperar um pouquinho. Ele demora um pouquinho mais do que eu gostaria para instalar essas watch faces, mas tudo bem. Pelo menos você pode fazer tudo do próprio celular. Com outros aparelhos, como o Amazfit Stratos, ou o Pace, que eu tenho aqui também. Aqui o meu Pace. No caso do Pace, né? Acho que está descarregado também. Eu tenho tanto smartwatch. Apesar das baterias dos Amazfit durarem bastante, eles ficam aqui na minha mesa por muito tempo. Aí, quando eu vou pegar para mostrar aqui, a bateria já está até descarregada. Mas tudo bem. Demora um pouquinho. Essa é uma desvantagem que eu vejo. Porque o Amazfit Pace Stratos, você conecta eles nos seus carregadores, aí você pluga no computador, aí você pode transferir watch faces do computador. Tem vários sites que tem vários watch faces. O GTR usa apenas o celular, mas a desvantagem, como você pode ver, a transferência é um pouco lenta, mas tudo bem. Essa watch face é bem bacana, é bem elegante. E aí você pode procurar várias outras. Isso é uma das coisas que eu mais gosto desses relógios. Vai trocando a watch face, dá uma aparência e diferença ao relógio. Aqui atrás do relógio, você tem os contatos para o seu carregador, que está aqui, olha só. Ele vem na caixa com esse carregador aqui, magnético. E aí você coloca aqui, dessa forma e pronto. Cadê ele? Ele só conecta de uma forma. Pronto, aqui conectou. E aí você pluga isso aqui num adaptador, para colocar na tomada ou no seu computador para carregar. Eu recomendo, ele está atualizando aqui, fazia um tempinho que eu não ligava. Eu recomendo, inclusive, comprar múltiplos isso aqui, porque é bom você ter para deixar, tipo, um no trabalho, um na mochila, um na casa da namorada, sei lá. Ao longo dos anos de ter esses relógios, eu acabei comprando várias outras bases para carregar em outros lugares dessa forma, para não ficar sem. As pulseiras dele, eu não sei que tamanho é esse, porque definitivamente não é o mesmo tamanho do Pace ou do Stratus. O Pace e o Stratus usam pulseiras de 22 milímetros, enquanto as do GTR são um pouquinho menores. Vamos comparar aqui, olha só. Está vendo? Elas são um pouquinho menores. Eu acho que é 19, 19 ou 18, está vendo? Se eu tirasse essa pulseira laranja do GTR, ela não ia caber no Pace nem no Stratus. Tanta hora para atualizar o firmware e vai logo no meio da resenha, é complicada. Mas vamos lá, com outros relógios da Amazfit, o GTR tem uma tela de Gorilla Glass e ela é bastante resistente. Eu já vi que tem pessoas, eles vendem películas para você colocar na tela, mas eu nunca usei nenhuma película e eu bato isso aqui na parede direto. Não sei se está dando para ver aí, olha. Trazer aqui pertinho. Eu bato isso aqui na parede e estou andando. Estou recebendo mensagem aqui direto. Às vezes eu estou andando, recebem todos, porque os dois estão conectados. Eu vou ligar aqui o modo Do Not Disturb, que aí ele não transfere as notificações para o relógio, porque fica complicado ficar resenhando e recebendo um monte de notificação. O GTR está aqui reiniciando por causa do update de firmware. E isso é a propósito das coisas que eu mais gosto da Amazfit. Essas marcas chinesas, é comum, às vezes, eles lançarem o produto e mesmo sendo um bom produto, eles não dão muito suporte após o lançamento. Não saem muitos updates e coisas do tipo. Definitivamente não é o caso da Amazfit. É uma das coisas que eu realmente mais gosto. Muitas funções que o Amazfit e os relógios da Amazfit não tinham. Através da comunidade falando, olha, seria legal se ele pudesse fazer isso. Eles instalam. Uma clássica é o próprio Amazfit Pace, que foi o primeiro que eu tive deles. Que ele, inicialmente, não controlava música. E aí a comunidade ficou falando, pô, seria bom, ele era muito bacana, mas seria bom se ele controlasse música. E aí eles lançaram um update. Olha, rapaz! Caralho, que coisa louca! Olha isso. Vocês viram no começo que ele só mostrava o horário nessa watch face resumida aqui. Agora ele está mostrando ali o dia do mês e quantos passos você deu. No meio da resenha... Caralho, mano. Não podia ter sido melhor. No meio da resenha, quando eu estou falando sobre eles expandirem o uso e darem mais funções ao relógio, aconteceu no meio aqui do vídeo. Eles acabaram de colocar uma atualização que antes, né? Como vocês viram no começo do vídeo, só mostrava o horário. Agora está mostrando também a data da semana e a quantidade de passos. Ou seja, aquela tela Always On agora ficou um pouco mais útil. É por isso que eu gosto da Amazfit, velho. Os relógios deles são bons, são bonitos, são elegantes. Tem várias funções. Eu gosto muito, tanto é que eu uso no meu dia a dia mesmo. E ainda por cima, eles atualizam com frequência o software para dar mais funções aos usuários. Isso para mim vale muito. Vamos botar aqui as funções do relógio, passando aqui o dedo de baixo para cima. Você tem as funções aqui de status, heart rate, que é para ver os seus batimentos cardíacos. Workout, que é a seleção de funções de exercício, basicamente. Você vai fazer uma caminhada, você clica aqui em walking, você vai pedalar, você clica aqui em outdoor cycling. E aí ele vai contabilizar os seus passos, a distância percorrida, quantas calorias você queimou e esse tipo de informação. E depois ele sincroniza com o aplicativo no seu celular, o que é bacana. A gente tem também aqui a função de weather, que é a previsão do tempo. Aqui em Calgary, no caso, está fazendo menos 6 graus. Tem a função de música para controlar a música no seu celular. Vou baixar aqui o volume para não tomar aquele strikezinho bonito. E aí está lá, você vê aqui o quanto da música já passou, o progresso da música, o botão de pause. Volta aqui. Cadê? Music. Está catando a informação da música. Olha lá, eu posso passar aqui a música, está vendo? Isso é bacana. A gente tem também aqui o painel de notificações, naturalmente. Já não está mostrando mais nenhuma notificação, porque eu limpei as notificações que eu tinha recebido. Tem Event Reminder, que é basicamente um aplicativo de lembretes. Tem aqui More, aí tem coisas que é meio inútil, né? Tipo, bússola, timing. Ok, timing é tão inútil. Countdown, que é um, né? Você conta minutos, tipo, tem aqui um countdown de 3 minutos, está aqui. Também não sei para que exatamente, para você vai, sei lá, cozinhar um ovo. Aí você bota lá, sei lá, quantos minutos demora para cozinhar um ovo. A Fine Mobile é uma função que eu gosto para caramba. Quando você bate nisso aí, o aplicativo começa a dar um alerta aqui no seu celular. Mesmo que você esteja no silencioso, que eu estou permanentemente no meu silencioso, no meu celular, e ainda assim ele vai e dispara esse alarme. Isso é muito útil, mano. Nem quantas vezes eu já encontrei meu celular fazendo isso. Se você não quiser que todas as notificações apareçam no relógio, né? Que talvez você não queira. Ele está aqui atualizando o AGPS. Tem uma função aqui no aplicativo do celular, né? Que você vai aqui em App Alerts. Você clica nisso aí, e aí ele vai aparecer todos os aplicativos que estão, no momento, dando notificações para o seu relógio. Aí, se você quiser, por exemplo, não quero que apareça o Facebook Messenger, não quero que apareça o Instagram, porque eu não me importo com notificação no Instagram. Eu quero só que apareçam as notificações de mensagem de texto, de WhatsApp, as coisas, ligação, as coisas mais urgentes. E aí você pode customizar a sua experiência. Porque também, realmente, se você receber muita notificação normalmente, provavelmente você não vai querer que todas elas apareçam no seu relógio. Até porque a ideia de um smartwatch, nesse sentido de mostrar notificações, é justamente para limitar um pouco a sua interação com o celular. Se você ficar botando todas as notificações para o seu relógio, talvez vá contra o propósito. A propósito, é importante ressaltar isso, que muita gente pergunta, você não pode interagir com as notificações no celular. Ao contrário de algo como, por exemplo, o Apple Watch, você pode responder as notificações no seu relógio. Nesse aqui e em vários outros, nessa categoria, nessa faixa de preço, você não pode responder a notificação. A única forma de interagir é dispensar a notificação, tipo apagar ela do seu relógio. Eu não vejo isso como um grande problema, porque ficar respondendo notificação no próprio relógio, telinha pequenininha, não ia ser muito confortável. A ideia, realmente, é você filtrar o que é importante e o que não é. Essa notificação aqui é importante, vou responder agora, vou puxar o celular do bolso. Essa aqui não é. Quando você está, sei lá, cozinhando, trocando o óleo do carro, fazendo qualquer coisa com as suas mãos, em que você não pode ficar pegando no celular, dá, às vezes, eu não sei vocês, mas eu fico com aflição. Se o celular está no bolso e eu recebo a notificação e eu não sei o que é, pode ser algo muito importante, pode ser um spam da vida. Para pessoas que têm ansiedade, tipo, alivia muito. Você dá uma olhada no punho, vê qual é a notificação e vê, ah, isso não importa agora, deixa para lá, ou uma notificação importante, vamos aqui atender. Limpa a mão e puxa o celular do bolso. Enfim, o GTR é um dos, assim, mais bonitos, acho que eu já resenhei. Talvez eu diria até mais bonito que o GTR de 47 polegadas, que foi o que eu resenhei outra vez, porque ele é um pouco menor, ele é mais elegante, ele é mais discreto. Essa pulseira pode ser removível, então você pode colocar uma coisa de metal ou de couro, outra cor, mudar de acordo com a roupa que você está usando, com o evento que você vai comparecer. Isso é muito bacana. Muita gente dispensa o uso de relógio de pulso hoje em dia, porque todo mundo tem celular e você pode olhar as horas no seu celular, o que é um estranho retrocesso, porque a gente tinha relógios de bolso no passado, e aí inventaram os relógios de pulso para que você não tenha que ficar tirando o relógio do bolso, né? Você olha de uma forma mais prática aqui no punho. E aí agora a sociedade meio que voltou ao relógio de bolso. Eu particularmente gosto, eu acho que adiciona bastante ao seu estilo, e o fato de que você pode trocar aqui a pulseira, trocar aqui a watch face, tem um relógio bonito, elegante, eu acho muito bacana. Recebi mais uma notificação aqui de notícias. O GTR de 42mm está custando exatamente R$604,00 agora na GearBest, que é um desconto de 22% do preço usual. Geralmente o preço fica mudando, eles têm várias promoções, às vezes tem cupons, se tiver eu vou colocar aí no comentário pinado também. E é isso, eu gosto bastante dos relógios da Macefet, não é segredo para ninguém, e eu acho esse GTR aqui de 42mm, uma excelente opção, especialmente para quem resiste aos smartwatches, porque acha muito grande e muito trambolhão. Ele é um dos menores e mais elegantes que eu já usei. Como sempre, o link para esse e outros produtos que eu já resenhei aqui no canal vão estar aí na descrição. Muito obrigado galera da GearBest por me enviar mais produtos, e obrigado a você por assistir, por acompanhar, por mandar os vídeos para os amigos que curtem tecnologia, muito obrigado de coração mesmo. E é isso aí gente, vou ficando por aqui, se tem algum produto da GearBest que você gostaria que eu resenhasse, por favor, aceita as sugestões, manda aí nos comentários. E é isso, vou ficando por aqui, e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma